Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gameplay. Hoje trago-os Farming Simulator 25, o novo jogo da famosa série Farming Simulator. Aliás, um jogo que já entrou aqui nos carrinhos de lançamentos anuais, como sei lá, um FIFA, um jogos de esporte. Este é o Farming Simulator, talvez o mais conhecido simulador de agricultura que existe. E quando dizemos simulador de agricultura, é exatamente um bocadinho a roçar para o hardcore. Agora, apesar do jogo ter mecânicas até simples de se jogar e de entrar, mas o jogo é muito mais complexo que aquilo que a gente pensa à altura. Eu vou fazer aqui, como vocês sabem, é um primeiro contato, é provável que este vídeo vá muito mostrar. Estou a jogá-lo pela primeira vez, pelo menos esta edição. Vamos continuar aqui com as pré-definições. Basicamente, este deve ser daqueles... Virem-se que vamos estar aqui com o tutorial, a aprender algumas mecânicas iniciais. E para quem gosta de jogos de simulador, este é provavelmente o jogo que mais tem evoluído em termos de... Em termos de valores de produção, há simuladores de tudo e mais alguma coisa, mas acabam por ser muito ensaios índies de pequenas produtoras que agarram num tema e, obviamente, há um nicho. Vocês sabem que o nosso amigo Rick Fazeres é especialista em trazer jogos de simulador. ele andasse sempre a procurar e descobrir novos simuladores. Mas este Farming Simulator já dispensa apresentações, já é um jogo bastante conhecido e, portanto, vamos experimentar. Vamos aqui dar um salto já para o jogo. Ora bem, temos aqui um pequeno editor de personagens. Deixa-me ver se isto... Não? Sim, vamos dizer assim de repente. Acho que escolhemos qualquer coisa aleatória. O modo destes jogos é isto. Bem, e o jogo? Já me parece assim já um bocadinho puxadote. Os jogos nunca foram propriamente levezinhos ou bem otimizados. E este não é exceção. Vamos lá ver se dá pelo menos para... Para a gente mostrar aqui só um bocadinho. Pois está um bocado... Está um bocadinho aqui a saltitar. Vamos ver. Está aqui a conversa? Kiddo! Vamos passar aqui os menus que eu já sei que eles vão falar bastante com a gente. Ora, a gente quer é ver um bocadinho aqui a quinta. Mudar aqui entre ferramentas diferentes. Tem uma lanterna, basicamente. Objetivos. Vamos ver o caminhão passar atrás. Isto é a nossa casa. Joguei muito complexo, malta. A pessoa pensa que é só jogar e não, mas isto é muito complexo. Daí, eu fiquei a pensar se devia jogar primeiro um bocadinho ou não antes de trazer-vos este vídeo. Se calhar era o que devia ter feito. Mas vocês sabem que este conceito de primeiro contacto é... Já vos expliquei em outros vídeos. O objetivo é mostrar-vos a dificuldade que é, muitas vezes, a dificuldade ou a diversão de primeiro contacto com o jogo. Aqueles primeiros minutos em que o jogo ou nos agarra ou não. Ok? Vocês, com certeza, já sentiram isso. Quando estão a começar a jogar um jogo, a dificuldade que é perceber as mecânicas iniciais, a qualidades tutoriais, se nos disparam caixas e caixas de texto com instruções que acabamos por não decorar nada. É uma tendência que, às vezes, acontece bastante. Portanto, isto é o nosso trator. Isto aqui é um gerador, com certeza. Eu gostava de, pronto, ativar qualquer coisa. Isto aqui são os cilos, né? De cereais, provavelmente. Agora, eu gostava que o jogo me apontasse. Ai, colmeias. Vamos aqui a pico-lutura. Small shed. Temos de construir aqui coisas, obviamente, para a quinta. Por onde começar é que é a questão. Estão a ver. Eu gostava muito de fazer qualquer coisa útil. Senão, por ser assim, só aqui passear. O que é isto? Ou, reage. Ou, vizinho. Então, diga lá. Provavelmente, eu disse a ele que... Aqueles diálogos todos. Estou aqui encontrados. Temos 100 mil de balance. Portanto, o nosso saldo. Ok, isto é uma bancazinha para vender vegetais e coisas da quinta frescas, não é? À beira da estrada. Portanto, como há muita gente a fazer. Eu gostava de perceber o que é que acontece como começar. Pronto, mas eu não consigo entrar já com nada. Deixem-me aqui ver aqui o comando. Se é mais fácil ou não. Aqui os menus. São os nossos veículos que temos. O custo deles. Não vou parar de comprar nada de especial. Estamos aqui isto. Dormir. Sleep. Se calhar é isto. Então, vamos acordar cedo. Se calhar é isto que temos que fazer. E para a queima cedo, para acordar cedo. Para começar as atividades da agricultura. Ok? Ok. Já perdemos 500 de maintenance. Olá. Bom dia. Start conversation. First month on the farm behind you. How's it going? It's going great. Não fiz nada, mas... Don't forget. Farming is a learning process that never ends. You will always learn something new. Eu ia dizer que este jogo era mais profissionalzinho em termos de voice acting isso na introdução do jogo que estava muito giro. Can I help you? Great. Anything on this list suit your precious time? Can I help you with cultivating? Ah, preparing the soil. Do you own the required machines? Or do you want to borrow them for a small fee? Eu não tenho. I need to borrow. Eu não tenho. What machines do I need? This may come as a surprise. But you need a cultivator. How do you want to do it? I need to borrow. Pais, porque eu não tenho. Contact. Cultivating fields. Certo. Agora temos que ir para onde? Será que eu vou para este trator? Ou para aquele? Ok. Aí vamos nós. Qual é o campo que temos que cultivar? Temos ali no mapa coisas numeradas. Se calhar é para aí que a gente vai, né? Quer dizer, será que é a extrator? Tem os arados atrás, pelo menos, parece-me. Deixem ver se... Se é... Será que eu vou se entrar aqui e vai começar a coisa? Não, pai, não. Não, 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 não. Porque eu desapartei. Activate. Ah, isto sou eu que estou a ativar o... a inteligência artificial. Onc. Lower. Ok. Parece-me que é isto. E agora sim, né? Eu sou cá um agricultor do caraças, eu. Já viram, malto? Isto é para vocês verem os primeiros minutos de qualquer jogo é sempre macegada. E isto não é exceção, mas pelo menos dá para vos mostrar aqui um bocadinho do que vos espera. Não estou a fazer nada que basicamente isto já me parece estar bem. Ele quer que eu cultive. Espero não estar a estragar nada. Oh, oh. Eu estou... Eu estou a... Pronto, mas não é essa tarefa que eu tinha que fazer. Portanto, vamos... Temos aqui o mapa com as cenas. Pronto, já subi. Vou arrumar isto. Claramente, não é este. Não, agarra isso. Ok. Saí. Vamos para outra máquina. Cultivei-te. Eu não sei que máquina é de cultivo, pá. Me julgo que também não me diz. Eu pergunto, que máquina é esta? Gostava eu de perceber mais da agricultura. Será que é ela? Vermelha? Será é esta? Isto tem ar de debulhadora. Não é? De metemos aqui, tipo... De... De apanharmos o trigo e isso. Oh, meu Deus. Já que podíamos explicar. Olha, está aqui... É este carro. É este. Trator, é isto. É, o agricultor. Estilo lindo dele. Eu não escolhi nada. Esperado. Será este? Vou falar com o homenzinho outra vez. Gostava de vos mostrar qualquer coisa, malta. Bom. Como é que está indo? Não pode me ajudar a correr aqui? Ok, é isto. Um par de pessoas na cidade podem te ajudar, filho. Nós temos expertos na agricultura, animal-husband... Claro, filho. Algo que o seu velho pai pode não estar acostumado com algumas coisas e como eles são feitas hoje. Fale com o meu bom velho helper, Ben. Pronto. Ele já me disse onde é que eu tinha que ir. Falar com o Ben. Só que isto é no cu de ajudas, né? Ok. Vou soltar isto. Fazer a linha do comboio. Enfim, perigo. Isto é um mundo, malta. Isto é muito giro para quem... Começa a jogar. É um bom jogo para fazer streaming. É um jogo que demora tempo. A aprender. Olá, Ben. As vossas são péssimas. Bora, Ben. Não fala, só ajuda. Sim. Pragmático. Preciso de ajuda com as plantas. Grains. O que é cultivar? Eu sei que é uma ajuda, mas assim não me estás a dizer nada de novo. E isso é para a instrução. Pronto, vamos ver, malta. Isto é só conversa. Vá, adeus. E agora? Temos que ir ao calendário. Como é que a gente vai ao calendário, né? Ai, caramba. Ias-me atropelando. Se calhar tenho que comprar mesmo o cultivator que não tenho. Senhor, super lento. Qual é que dá para saltar aqui? Olha aqui, umas galinhas. Oh, velhote. Então, bora lá comprar aqui uns... Como é que eu sei que... Que um é um cultivator. Isto não tem estilo de cultivators? Trailers. Ok, não é isto que eu quero. Small tractors. Isto é a troca. E aí, malta. Como é que é possível? Como é que é possível? Será isto? Diz ali que eu tenho uma... Será isto? Headers attacked by arvestors. Eu não quero arvestors. Eu quero um cultivator. Seeds. Aham. Cultivator 3000. A cultivator prepares field for next showing. Então... É pá, mas eu acho que tenho isto. Espera aí. Eu tenho ali o cultivator. Aquela máquina que eu não sabia o que era aquilo. Eu acho que sei. Que é aquela. Isto é um cultivator. Great plane solid stand. Será que é? Vou experimentar. Eu não vou deixar aí. Vamos. Dele. Nee. Então... Dele. Vou colocar. Não. Vou deixar aqui. Não. Não. Ok? Calma. Não vamos estragar a cena. Já dá ou não? Ataque. Pinga. Já tá? Bora. Primeiro preciso sentir o ferro. Fícil com o quê? Está ali a dizer width. Será que tenho que ir ali primeiro aos cilindros? Pena aí. Malta, este vídeo pode ser uma grande pecaria em termos de... de vos mostrar um bocadinho do jogo, mas... Fícil menos. Vocês vão-se rir com a minha patetice. Eu nem estou fícil da tolo. Eu percebo. E agora? Se temos o carro... Estão a ver? Temos que meter aqui qualquer coisa, né? Pensa que a gente agora aqui... com isto... Eu vou tentar ir ao campo ver o que é que acontece. Ok. Faz tudo. Opa. Será que é aqui? Será que é aqui? Opa. 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 Pode ser uma coisa qualquer. Opa. Ok. Tornando. Eu liguei. Eu tenho que baixar aquela cena, de certeza, né? Open cover. Lower cedar. Tá-se. Open cover. Deixa-me ver. Isto está vazio. Fogo. Isto não tem sementes, mano. Hahahaha. Onde é que eu vou buscar sementes para isto? A ideia estava cá, mais ou menos. Opa. 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 portanto, malta a minha primeira impressão e eu não vou me alugar mais neste vídeo, vocês já puderam ver como anda aqui perdido e é isto o primeiro contacto, agora eu teria que ir ler os tutoriais, teria que ver tudo a ideia está cá deixa-me levantar isto se não ele não anda vão ver, levantar, baixar essas são as coisas que eu me lembro dos jogos anteriores agora, onde é que eu vou buscar as sementes? o jogo podia dizer, olha, vais ali não, o jogo está ali uma bola em cima de árvores o jogo não é muito intuitivo nesse aspecto e obviamente que que eu estou a fazer coisas mal, mas pronto, malta é o vídeo possível The Farming Simulator, é um jogo bastante completo, como vocês sabem, o jogo é muito complexo, tem muitas coisas para fazer, podem ver aqui a quantidade de veículos que temos para comprar, as marcas o tipo de coisas que podemos cultivar animais para tratar etc, pois obviamente todo a componente do negócio por isto a vender espero que vocês tenham gostado desta tentativa de jogar este Farming Simulator obviamente este é aquele primeiro contacto que eu costumo trazer de nunca joguei o jogo, isto é o primeiro por isso é que se chama mesmo primeiro contacto deste tipo de vídeo digam nos comentários se vocês gostam de Farming Simulator, eu sei que jogos de Farming é muito popular aqui na comunidade, brinquemos muito com o Ricardo mas eu acho que Farming Simulator é as coisas que ele menos joga no que diz respeito a este género de jogo obrigado por assistirem, digam nos comentários o que é que vocês acharam um like é muito importante para partilhar este vídeo e vemos no próximo, um grande abraço o que é que vocês acharam